E nas categorias de base, voltando lá novamente, que era o ponto onde eu queria chegar, o que nós temos que fazer exatamente com esses meninos é parar de criar competidores e criar atletas. Enquanto isso não acontecer, o futebol vai ficar do jeito que tá, agressivo, competitivo, nós não vamos revelar craque. Me fala, qual foi o último craque que vocês viram jogar do Brasil, que saiu do Brasil? Último craque, Neymar. Unânime, Neymar. Me fala, quais são os dois craques hoje jogando no Brasil que é unânime? Por incrível que pareça, não tem. Cara, é verdade, talvez o Hendrik tá lançando agora, mas... É passageiro. É passageiro. Nós não temos mais craques, nós não estamos criando competidores. Você vai ver os jogos das categorias de base, é um absurdo que os treinadores fazem com as crianças. Eles preparam as crianças só pra vencer, pra vencer, vencer. E quando não vence, acontece o que a Maria falou, essa criança vai ficar frustrada. Ela vai caindo em depressão, ela vai tentar se matar. O índice de homicídio em adolescente cresceu em 20% de crianças de 13 a 17 anos. 20%! É um absurdo, é muito. É muita coisa. E a tendência é crescer.